É a flota igual a verde que mexe pra mente De quem tá presente, as novinhas salientes Fica loco, a gente joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum Pai mexe o bumbum, vem pece o bumbum Pai mexe o bumbum, vem pece o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai treta o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Pai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Pai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai treco o bumbum Autenticamente falando Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum, vai mexe o bumbum Vai treme o bumbum, vai mexe o bumbum Autenticamente falando, o que é rico, mas tá tipo com o bagazinho É o platinho ovete que mexe com a mente, quem tá presente As novinhas é saliente, fica loucando e se joga pra gente Aparece pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai mexe o bumbum, vai treinar o bumbum Autenticamente falando, o que é rico, mas tá tipo com o bagazinho Autenticamente falando, o que é rico, mas tá tipo com o bagazinho É o platinho ovete que mexe com a mente, quem tá presente As novinhas é saliente, fica loucando e se joga pra gente Aparece pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai mexe o bumbum, vem com o bumbum, vai mexe o bumbum, Vai treta o bumbum, vem com o bumbum, vai treta o bumbum Autenticamente falando, o que é rico, mas tá tipo com o bagazinho É o platinho ovete que mexe com a mente, quem tá presente As novinhas é saliente, fica loucando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai mexe o bumbum, vai mexe o bumbum Vai treta o bumbum, vem com o bumbum Autenticamente falando, o que é rico, mas tá tipo com o bagazinho É o bloco envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Pai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Pai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam-tam Vai, treme o bumbum, tam-tam-tam-tam Vem, tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Vem, tam-tam-tam-tam-tam-tam Vem, tam-tam-tam-tam-tam-tam Vem, tam-tam-tam-tam-tam-tam Autenticamente falando Vai pro que? Vem Mas tá tipo com O marazinho É a Platina Verde que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam-tam Pai, mexe o bumbum, tam-tam-tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam-tam-tam Pai, mexe o bumbum, tam-tam-tam-tam-tam Vem, desce o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum Na treca é o bumbum Autenticamente falando Tipo Mas tá tipo com Uma vez Um é Um é Um é Um é Um é Um é É a planta envolvente que mexe pra mim De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucone e se joga pra gente Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Pai mexe o bumbum, tam, tam Vem peça o bumbum, tam, tam, tam Pai mexe o bumbum, tam, tam Vem peça o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum, vim, 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 vim Vai, trepa o bumbum, tam, 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 tam Atenticamente, galera Vai, que, 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 que Vai, que, que É a planta envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas talentes Se colocando e se joga pra gente Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum, tom-tom Vem com o bumbum, tom-tom-tom Pai mexe o bumbum, tom-tom Vem desce o bumbum, tom-tom-tom Pai mexe o bumbum, tom-tom Vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Vai treco o bumbum, tom-tom-tom Autenticamente falando O que é rico? Mas tá tipo com Uma vez É o bloco envolvente que mexe com a mim Quem tá presente As novinhas salientes Fica louco nesse jogo pra gente Aparece pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai treme o bumbum tam tam Vem com o bumbum 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 tam Autenticamente falando Vai pro que é rico? Vem com o bumbum tam Mas tá tipo com Uma vez É o bloco envolvente que mexe com a mim Quem tá presente As novinhas salientes Fica louco nesse jogo pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam Vem com o bumbum Vem com o bumbum A treca é o bumbum Autenticamente falando Vai pro tipo Mas tá tipo com Uma vasilha E aí E aí Deflativamente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Que colocou nesse joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Pai mexe o bumbum Vem com o bumbum Pai mexe o bumbum Vem com o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai treta o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Autenticamente falando Tá pronto envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Se colocou nesse joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Pai mexe o bumbum Vem com o bumbum Pai mexe o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum É a placa envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Se colocou nesse joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Pai mexe o bumbum